Vim brecar, vou logo falar, tio! Fala com o Dunham! Que Dunham! Dunhan-DUN-DUN-DUN-DUN-DUN-DUN-DUN-DUN-DUN-DUN-DUN-DUN-DUN-DUN-DUN-DUN-DUN! Muitas felicidades, pessoal! Adivinha quem voltou pro Clube do Palmeiras e não voltou mais? Na moral, essa música está me deixando triste. Beleza! Agora indo para as perguntas. A primeira pergunta selecionada pelo Kago Oro foi de o É MAIS É MAIS UMA JOUZINH. JOUZINH. E a, quando você ficou parada esse tempo todo, Quais queerer você viu? Ah, ah meu amigo. Eu já vi até queerer sem roupa. Já vi tanta gente que nem lembro mais de tantas pessoas. Mais uma em especial foi um tal de Brunote. Pois quando eu fui dormir ele continuava lá gritando sozinho com ninguém no servidor. Próxima pergunta é do PKX de Samuel. Quando você tirava férias você ia para onde? X de RP. Oh cara, de novo! Eu não vou nem falar nada. Tirem suas próprias conclusões. Por favor, próxima pergunta. Pergunta de Minigames. Quem te criou? Horas pois. A fofocaira do Pantanal. Então foi assim como eu nasci. Foi igual a vocês. Pessoal, recebi uma ligação do governo. O presidente me chamou para um evento super secreto. Até ano que venço. Pai, 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 pai.